Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No canal, há um número razoável de vídeos das crônicas vampirescas, no caso, análises, comentários sobre a literatura, os livros que correspondem à literatura, mais especificamente a primeira trilogia, que são as obras que eu realmente gosto. Só que há um bom tempo eu não faço narrações acerca de aspectos, fenômenos que acontecem naqueles livros. Em virtude disso, acho que é pertinente usar o novo segmento na ótica do trailer para tentar, digamos, amenizar esse gap. O trailer de entrevista com o vampiro, Interview with the Vampire, filme de 1994, é um pequeno recorte cinematográfico que eu tenho a sensação de já ter visto, mas não necessariamente tenho certeza. Imagino que muitas pessoas que gostem desse filme provavelmente não o viram. A não ser que adquiriram, como eu disse no primeiro episódio deste segmento, adquiriram uma versão física de um DVD, um Blu-ray, um 4K, se é que já existe, ou, no caso, se viveu durante os anos 90, alugou algum VHS que o continha. Fora isso, acho muito difícil que algum de vocês tenha visto o trailer. Eu tenho a sensação de que em algum momento eu o vi, mas não tenho necessariamente certeza. Então, para unir o útil ao agradável, farei aqui um segundo episódio de Naótica do trailer, voltando ao filme de Neil Jordan, diretor, com o roteiro adaptado da própria Annie Rice. Não é a primeira vez, inclusive, que falo sobre o filme no canal, já que fiz um episódio do Cine Corvo, onde falei um pouquinho sobre diferenças entre o filme e o livro, e, claro, aprofundei nos aspectos técnicos desta produção. Os mais interessados podem checá-lo acima no card que deixo no vídeo, certo? Mas, sem mais delongas, vamos voltar para o trailer e tentar captar algumas mensagens, algumas nuances de Interview with the Vampire. Inaugurando, assim, de fato, a proposta do segmento Naótica do trailer. Vamos, então, ao exercício. Eu quero ver se nós começamos. Então, você quer me contar a história da minha vida? Eu vou contar a história da minha história. Eu vou contar a história toda a história. Eu vou contar a história toda a história. Eu sou a flesh e blood, mas não human. Eu não fui human para 200 anos. A novel de Anne Rice. A novel de Neil Jordan, diretor do The Crying Game. Eu come to answer your prayers. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. Mas o que eu pudesse dar a volta para você? Pluck out the pain e dar a outra vida? Uma que você nunca poderia imaginar. Eu posso ver você lying em um pouco de satin. Ele escolhe um homem. Ele dê-lo infinito poder. Ele dê-lo infinito vida. E uma filha que seria sempre mais jovem. Esse é o único real evil left. E então ele tomou... A luz do dia. Você é um vampiro. Você nunca sabia o que a vida era até que a vida era em um red gusho sobre o seu rosto. Eu não posso mais resistir. Você não fez isso ainda mais. Você fez isso, não você? Deus te matou indiscriminadamente. E então nós. Você é como morrer! Você me deu a morrer! A monster. Unhappy heaven. Take her to me. End her suffering. End yours. For do not doubt. You are a killer. I want some more. Tom Cruise. Brad Pitt. Steven Ray. Antonio Banderas. Kirsten Dunst. E Christian Slater. Interview with the Vampire. Muito bem. Curto. Sucinto. Com muitos elementos sendo expostos em tela. Na verdade foi um trailer muito denso. E muito informativo também. Informativo para quem não leu o livro. Mas também informativo para aqueles que leram. que claramente entraram em contato com cenas onde fica muito claro que esta adaptação se afastaria da obra de Annie Rice em alguns pontos. E é até estranho falar que se afastaria da obra de Annie Rice. Porque como eu disse anteriormente na introdução. O roteiro deste filme também é obra de Annie Rice. Foi ela que escreveu. Sozinha. Só que a diretora optou por outros caminhos, outras direções, menos polêmicas para a época. Que hoje nós já lidamos, tratamos com muito mais naturalidade, sem preconceito. Mas que no cinema, na Hollywood de 1994, eram temas pautas ainda muito polêmicas. E é bem provável que o estúdio e a própria Annie Rice, de maneira, eu diria, até mesmo covarde, não quisessem mexer em vespeiros. Em temas que são muito recorrentes, importantes e fundamentais para as crônicas vampirescas. Como por exemplo, da sexualidade. Nas suas mais variadas dimensões. Uma coisa que o trailer nos informa. O trailer de Interview with the Vampire deixa muitíssimo claro. É que no que compete aos romances, as conexões amorosas entre os personagens. A tendência será exclusivamente heteronormativa. Essa é uma grande diferença colocada aqui. E vocês podem perceber essa informação na forma como é dada uma grande ênfase. No toque, no assalto, na abordagem que fazem Louis e Lestat, as duas prostitutas. Perceberam como há acentos ali? Em um momento foi mostrado Lestat primeiramente abordando uma das prostitutas, que é uma cena inclusive clássica do livro, né? Muito cruel. Talvez uma das mais cruéis, mais brutais. Mas poucos segundos depois, o filme volta a mostrar Louis nesse papel, nesse lugar. O trailer não abordou diretamente, a não ser por alguns momentos, poucos segundos, a questão de todo o tormento que Louis sofria em relação a ter que matar seres humanos, né? Essa crise, essa tormenta, esse conflito não foi tão bem abordado assim. Mas o trailer tratou logo de mostrar que ele também bebia sangue humano e sangue de mulheres. E o trato ali, o contato ali, a maneira como eles seduzem, tomam as prostitutas nos braços, o movimento que fazem com elas os pontos onde visam em seus corpos. Há ênfases, há acentos sendo colocados dados, tanto para Lestat como para Louis. E ali há também um traço, um traço sensual. É uma cena sensual, embora seja bastante mórbida e brutal, algo que nós vamos ver com mais ênfase, com mais trabalho, mais nuances no filme, é claro. Mas quem leu o livro sabe, já sabe de antemão, que se trata daquela cena. Mas ali o acento romântico, aquele flavor sensual que caminha lado a lado com as obras da Anne Rice. Poucos segundos, não há fala, apenas vislumbramos cenas e acompanhamos o som, mas ali já há esse acento da abordagem típica do vampirismo, sensual no caso, mas ali com um traço nas mulheres. O filme não vai abordar outras formas de associação ou de aproximação. vai deixar no ar, não vai tirá-las completamente, né? A dinâmica, no caso, também amorosa que aconteceu entre Louis e Lestat, inclusive introduzindo um terceiro elemento na história, formando um triângulo, que no caso seria a pequena Cláudia. O filme não vai dar tanta ênfase assim, mas vai deixar subentendido que há algo ali. O que nós vemos, percebemos com muito mais naturalidade, sem muita censura lá no livro. Então essa já é uma diferença forte, chamativa, em virtude das imposições da época, e também da covardia de Anne Rice e do estúdio, de retratar Interview of the Vampire do modo como realmente foi escrito. Ela não teve muitas amarras no livro, mas teve aqui na adaptação cinematográfica. Quero voltar agora para os segundos iniciais do trailer, mais especificamente para aqueles que fazem uma tomada aérea da cidade de São Francisco, que nós sabemos se tratar dela, graças ao letreiro bem destacado em vermelho que ali aparece. A função de Anne Rice foi de roteirista, como eu bem disse, mas algumas pessoas que não sabem que um roteiro pode ser extremamente específico para as coisas que deseja que sejam apresentadas e tratadas em tela. O texto de um roteiro, a estrutura de um roteiro é muito diferente da estrutura de um texto corrido, de um romance, de uma prosa. Nele há questões técnicas, o modo correto de escrever e sinalizar. Inclusive, é possível fazê-lo indicando segundos, momentos, tempo de duração de uma cena. Para aqueles que são bem específicos, querem fazer algo bem certinho, metodicamente. Se vocês nunca tiveram um roteiro cinematográfico em mãos, tentem procurar. Tentem procurar por um, checar, para perceberem essa diferença de estrutura. Mas eu gosto da estrutura em termos de cinema, porque é possível para o roteirista colocar exatamente aquilo que ele quer que aconteça na cena, mas também de qual perspectiva. É claro que um diretor pode pegar o material em mão, o texto, e cortar, ou alterar. E na verdade, 100% das vezes, isso acontece. Nós não podemos afirmar que o roteiro que Annie Rice escreveu foi exatamente adaptado, retratado, para o filme, em todas as particularidades que ali ela colocou. Muito difícil. Mas, muito daquele material, grande parte daquele material, quando um diretor entra em contato, poucas as mudanças ele vai fazer, caso perceba que o roteiro vai de encontro com um conceito anterior, muito importante para a estética, a estrutura narrativa, que está sendo apresentada ali. É claro que não é todo diretor que é altruísta, assertivo o suficiente para pegar um livro de uma obra adaptada, fazer a leitura e realmente compreender como aquela obra precisa ser representada. O Neil Jordan, no caso, foi um diretor que trabalhou muito bem com a Annie Rice, os dois se deram muito bem, tanto é que o resultado final que nós encontramos é um filme muito bom, embora não similar ao livro que tenha muitas diferenças, tem também muitas aproximações, muitos aspectos fidedignos, ele leu o livro, ele leu o livro e também gostou do livro. No caso, o Neil Jordan, trabalhando com a Annie Rice, não se configurou em um ambiente de sabotagem, onde ela apresentava um roteiro e ele ia lá de sacanagem e cortava simplesmente porque não, não gosto dessa ótica, não é assim que eu trabalho com a minha câmera, não é assim que eu quero abordar o ambiente ou fazer a retratação de espaço ou de personagem. Na verdade, Annie Rice sempre foi uma pessoa muito protecionista com as suas obras, há exceções, né? Nem sempre ela foi assim uma mãezona para a obra dela. E isso se comprova na péssima adaptação de A Rainha dos Condenados. É um filme horroroso que eu não recomendo para ninguém. Esta é uma boa exceção. Mas, de maneira geral, no decorrer dos anos, ela recebeu convites para adaptar a obra mais vezes, né? Para mais filmes, séries de TV que ela acabou aceitando, mas desistindo no meio do caminho quando percebeu que a intenção da emissora ou do estúdio era bem diferente daquela, das mensagens, das temáticas que ela abordava nos livros. Enfim, nós podemos dizer que, enquanto viveu, a autora foi bem protecionista com a sua obra. Houve afastamentos? Sim. Certamente, muitos. isso nós podemos perceber, inclusive, também fora das lentes, fora da sétima arte. Nós podemos encontrar adaptações completamente esdrúxulas, fantasiosas, com um tom muito mais, eu diria, ameno no teatro. No teatro, os vampiros, a Jenny Rice, também estiveram. E a adaptação feita para os palcos é muito diferente do tom que nós encontramos nos primeiros livros. Jenny Rice mudou como pessoa e o momento que ela se encontrava em vida, em cada estágio, em cada momento de escrita, acabava afetando muito a visão que ela tinha sobre a sua obra. E, como bem se sabe, quanto mais tardia é a sua obra, quanto mais posteriores são os seus livros, mais fantasiosos eles ficam. E isso acabou inundando o seu olhar também, afetando a maneira como a obra passou a ser retratada mais tardiamente. Isso, inclusive, afetou esse filme aqui. Se fosse a Jenny Rice dos anos 70, ou talvez dos anos 80, é bem provável que o filme não teria ficado do mesmo jeito, porque, com a passagem do tempo, com a transformação, as mudanças dela como pessoa, e a entrada em outros momentos mais amenos, mais em paz de sua vida, já que ela escreveu entrevista com um vampiro bastante enlutada, em tormenta, em virtude da morte da filha, talvez, se o filme tivesse sido feito lá atrás, ele teria sido bem mais pesado, mais denso do que foi, e com um enfoque de fato nos personagens que precisam mais de enfoque, estou falando aqui do Louis e do Lestar. A Jenny Rice abraçou o Lestar, fez dele o seu grande filhinho protegido, amoroso, e ela é a mãe jacaroa, que deixa ele fazer tudo o que quer, e justifica tudo o que ele quer, tardiamente, nem sempre foi assim, quando a entrevista com o vampiro foi escrita, Lestar não era a estrela do show, era o Louis, era uma entrevista do Louis, e nesta entrevista continha o Lestar, o Lestar lá é secundário, e foi a única vez que realmente o Lestar foi secundário nas Crônicas Vampirescas, a partir do segundo livro, o vampiro Lestar que já conta com ele no título, dali em diante ele seria uma diva, uma Barbie francesa de um umbigo grande, é isso, não seria diferente disso, e a cada livro mais espalhafatoso, mais narcísico, o vampiro, o Lestar se transformava, ele é o querido dela, e isso tem impacto neste filme aqui, impacto inclusive nas escolhas, na forma de retratação dos personagens, Tom Cruise, indiscutivelmente, entre os vampiros, era o ator de maior destaque, que tinha um currículo assim, mais reconhecível da plateia, o Antônio Bandeiras, é claro, ele era um ator muito mais experiente do ponto de vista cênico, inclusive, eu o acho superior ao Tom Cruise, só que ele não tinha feito papéis assim, tão de destaque, de tanta fama, ou de aclamação, como o Tom. O fato do Bandeiras ser excelente cênicamente, não quer dizer que ele tinha, ou gozava da mesma fama que o Tom Cruise, ou tinha, talvez, um lobby, uma projeção tão grande como o Tom, naquela época, ainda jovem, teria. E nós acabamos vendo, de fato, o que aconteceu na carreira de ambos. O Tom decolou e o Antônio Bandeiras sempre foi um ator mais convidado, que é mais secundário em grandes obras, em blockbusters. Ele nunca foi uma estrela, digamos assim, embora eu ache o ator muito bom. Está aqui no papel errado, é importante dizer, o Armand não é tão velho assim, é um molequinho, na verdade, na forma de retratação. Há imprecisões aqui e nós vemos elas claramente sendo evidenciadas. O trailer não mente para nós. Ele não mente, ele não nos engana. Naquela época, muitos trailers faziam isso. Vende uma coisa, a gente ia para o cinema assistir, e o que nós encontrávamos era uma coisa completamente diferente. Não, este trailer não faz isso. Ele não mente para nós. Nós sabemos, caso nós conheçamos o livro em si, a obra em si, que é adaptada, se temos mínimas informações sobre a obra, ao assistirmos o trailer, nós somos informados. Olha, mudou. Nós mudamos, fizemos alterações. isso é mostrado aqui, certo? Então, nós vemos isso no Daniel Molloy, que é o Christian Slater, não é também um moleque que está gravando, ouvindo, sendo o ouvinte das glamouras do Louis. Vemos essa diferença no próprio Armand. Na pequena Claudia, nos seus cabelos, que não são lisinhos, fizeram aquelas coisas, naqueles caixinhos encaracolados no cabelo da Kirsten Dunst, que, ironicamente, tinha o cabelo exatamente como, naturalmente, no caso. O cabelo natural da Kirsten era exatamente igual da Claudia do livro. Loirinho, lisinho, mas quiseram fazer um enroladinho, um querubim para fazer essa dicotomia, duplicidade, ambiguidade, da personagem diabólica, da pequena tiraninha, com uma criança de aparência angelical. Que mesmo a Claudia com os cabelos lisinhos, ela também transparece, passa essa sensação lá nos livros. Então, uma decisão bem, que até hoje eu não consigo entender o que diabos o Neil Jordan estava pensando, ou a Annie Rice estava pensando para querer alterar o cabelo da menina. Não faz muito sentido, não. A Claudia do livro já cumpria essa função. Mas, enfim, mudanças, mudanças estéticas. E o trailer está mostrando, vai ser diferente. Então, o trailer não mente. Mas, enfim, retornando à questão Lestar, em 1994 ele já era o rockstar. Ele já era o queridinho, formoso, intocável da autora. Eu não gosto dessa relação platônica que ela tem com ele. Isso afetou muitíssimo a minha percepção dos livros posteriores. Me fez ter desafeto por eles. Mas, era a Annie. Era o que a Annie queria fazer. Era a condução que ela queria dar. E também a forma, não podemos esconder, não podemos omitir isso. A forma como ela também procurava atender aos desejos, fantasias dos seus fãs. principalmente no que diz respeito à relação amorosa entre Lestar e Louis. Que teve traumas, traições muito fortes, ataques muito fortes, que na perspectiva de um vampiro talvez fossem incuráveis. Mas a autora ali deu um jeitinho de novo de aproximar os dois. Porque os fãs clamavam por isso. Enfim, Annie Rice de algum jeitinho ela consertava as merdas do Lestar para ele fazer novamente mais merdas nem sempre de um ponto de vista lógico. Porque ela sempre teve uma paixão, um amor platônico por este personagem. E essa visão tardia afeta de maneira anacrônica a leitura que se faz do passado. Então, o Lestar que neste filme é retratado como uma estrelinha. Como um personagem onde o foque o holofote está em cima dele. O que não necessariamente é o que nós vemos e lemos em entrevista com o vampiro Livro. É o livro do Lui. E é um livro repleto de melancolia. É um livro bem deprimido. E por este motivo também o mais denso talvez que a autora escreveu em toda a sua vida. era o grande momento de crise da vida dela. Perder Michelle à sua filhinha foi um momento muito triste que quase a matou também. Enfim. Certo. Então, notem. Percebam essa diferença. E percebam também como o trailer aborda essa questão. Na narração é colocada. Com letras garrafais, não. Mas com uma expressão garrafal. His name is Lestar. Com aquela narração clássica dos trailers antigos. Uma coisa que inclusive eu sinto falta nos trailers atuais. A presença de um narrador. Porque o narrador além de informar ele canta. Ele canta de um jeito. É como se fosse um bardo da apresentação cinematográfica. ele é um bardo. O narrador é um bardo. Ele não apenas comunica e informa. Ele emociona. E em filmes de suspense ou horror no passado eram usados filmes de ação também. Eram usados narradores com vozes graves. Com um timbre bem característico. para criar realmente emoção. Um apelo no espectador. Aqui nós temos a participação deste narrador de uma música de fundo também que segue um continuum onde esse continuum cria uma tensão mas ao mesmo tempo deixa uma aura de suspense pelo menos para aqueles que não conhecem do que se trata o filme de onde ele veio e a enfox enfox que são feitos sim ao Lestar. Não foi à toa que o Tom Cruise foi escolhido para este papel. Na verdade isso já é um forte indicador da visão de Annie Rice a visão que ela tinha do personagem naquela época. É o livro do Louie mas o coração dela grita Lestar. E isso altera o constructo. Obviamente vai alterar. Quando a sua visão de mundo muda quando a sua visão e percepção da própria obra muda quando você retorna ao seu eu passado ao seu eu antigo você tende a vê-lo de uma outra forma a fazer uma releitura dele e até talvez se espantar né desenterrar algumas coisas até ficar surpreso com a maneira como você lidava com algumas questões. Annie Rice não quis voltar à entrevista com o vampiro. A verdade é essa. Ela quis fazer uma releitura daquele momento do passado. Por que a razão disso eu creio que só a autora poderia responder. Já não pode mais porque ela faleceu. mas talvez só ela pudesse responder. Para mim pessoalmente assistindo o filme vendo o trailer depois assistindo o filme grita recalque recalque no sentido psicanalítico da questão. Feridas que ela conseguiu superar talvez não mas conviver com elas mas não suficiente talvez para desenterrá-las de maneira tão profunda assertiva e precisa é melhor fantasiar é melhor colocar seu popstar seu queridinho para brilhar e retirar nossa atenção do grande mal-estar que envolve este filme isso fez dele menos melancólico? Não não mesmo mas não tão profundo quanto o livro porque nós temos essa barbe francesa de um migo grande pulando saltitando o tempo inteiro e chamando a atenção o tempo inteiro que é o lestar Tom Cruise é a estrela Brad Pitt viria a ser a estrela ele não tinha um currículo tão grande assim ainda então o Tom no lestar e não no Lui já é um indicativo disso ora se o personagem principal é o Lui o ator principal deveria estar neste papel certo? Não ele foi escolhido para o lestar isso nos diz muito meus caros da visão da autora o filme em si ele não foca tanto no Tom Cruise eu acho que ele divide consideravelmente os holofotes com Brad Pitt mas a característica natural e espalhafatosa do Lestar acaba atraindo atenção para ele tanto é que os fãs deste filme das crônicas vampirescas quando perguntados sobre esta obra tendem a colocar grande ênfase a aclamar falar muito bem do Tom Cruise e do senso de protagonismo que ele acabou recebendo aqui Lestar no livro são momentos momentos que estão inclusive presentes no filme mas são momentos momentos de aparição traição né fora das cenas retorno para um ato trágico um ato trágico inclusive traumático do ponto de vista emocional sentimental que não é retratado da mesma forma como no livro inclusive é muito mais grave o que acontece lá no teatro dos vampiros né no livro do que aquilo que nós vemos no filme é amenizado muito amenizado mas enfim a percepção do público ainda é de que Tom Cruise grande estrela é claro que o amor né apreciação admiração pelo Brad Pitt é gigantesca também mas o Tom ele tem um holofote tanto é que muitas pessoas quando perguntadas sobre possíveis adaptações no decorrer dos anos falavam sem cerimônias sem o Tom Cruise eu não assisto o Tom é perfeito para Lestar quantas vezes vocês não escutaram isso ou escutam isso até hoje há uma série de TV no horizonte né que será no caso exibida após a morte da Annie Rice o que me deixa um pouco dividido honestamente eu não sei até que ponto Christopher a ótica do Christopher ajuda nesse sentido a fazer uma retratação riceana digamos assim embora ele também seja um rice mas enfim isso é papo para outra situação mas enfim até hoje se vocês forem procurar por comentários vocês vão ver pessoas falando tem o Tom Cruise ele vai ser parte disso ele foi escolhido para isso e assado antes da escolha do elenco da série vindoura essa discussão voltou mesmo com o Tom Cruise sendo já um senhorzinho de idade Tom Cruise é velho entendem esteticamente ainda é possível que ele represente o Lestat talvez com um monte de CGI maquiagem que existe no cinema talvez seja possível não vou dizer que não mas o filme foi feito em 1994 faz muito tempo muito tempo e as pessoas ainda não conseguem desassociar Lestat da figura do Tom Cruise para vocês verem que foi realmente uma retratação marcante de grande impacto no público muito impacto e ele nem era o protagonista da obra o protagonista é o Rui mas a abordagem do Neil Jordan com o olhar amoroso platônico da Anne Rice acabou dando muito holofote para ele aqui é perceptível no trailer assistam o trailer novamente e percebam quem que fala ali quem que se expressa ali o rancoroso o espalhafatoso o dramático o enervado é o Lestat um livro sobre o Lui olha só o trailer está nos mostrando isso é um livro sobre o Lui mas quem fala ali quem aparece mais ali quem que se expressa mais ali é o Lestat é o Lestat até mesmo na cena onde ele toma o Lui nos braços se eleva com o seu poder vampiresco aos céus cravando suas presas nele que é uma cena inclusive de grande impacto é um impacto para retratar o Lestat aquela cena ali é Lestat escrito de cabo a rabo eu sou o vampiro eu sou o mal moderno o vampiro do mundo novo eu sou o mal contemporâneo eis o meu poder eis aquilo que eu posso lidar compartilhar com você e é algo irresistível algo nesse sentido é o Lestat escrito de cabo a rabo a música a imagem a impacto causado por essas abordagens esses elementos mas há também conceito um conceito de Lion Court isso é Lestat puramente Lestat e o trailer foca Lestat ele é muito mais Lestat do que Lui e o trailer está nos mostrando isso indicando isso certo? quais os momentos que nós vemos o Lui aqui? são muito poucos e a expressão a fala há um contato mínimo com a melancolia forte profunda e até purgante para algumas pessoas lerem e ouvirem esse é o traço principal esta é a assinatura principal do livro Danny Rice mas não está aqui definitivamente não está aqui o que está é o francês o vampiro loiro que a maioria dos leitores gosta e eu particularmente não sou tão fã assim certo? mas querendo ou não meus caros a Annie Rice está dizendo eu mudei eu mudei eu vou fazer uma releitura cinematográfica onde vou focar nisso aqui nesta visão e ela não é necessariamente similar ao livro ela é verossimilhante não similar não igual e com a presença do Neil Jordan que naquela época ainda era um jovem diretor e da cinematografia do Philip Rousselot ela conseguiu fazer um excelente filme uma excelente adaptação que não é na essência de forma alguma entrevista com um vampiro na sua pureza mas tem vários sabores e desabores presentes naquele livro pra mim até hoje continua sendo a melhor adaptação se considerarmos aquela coisa horrorosa que foi A Rainha dos Condenados Queen of the Damned falo do do filme é claro o livro eu gosto e que também foi feito no teatro pra mim esse filme aqui continua sendo a melhor adaptação porque ele capta muito bem a essência pelo menos ambiente romantesca gótica espalhafatosa também os dramas do que compõem do que fazem um livro Danny Rice ser um livro Danny Rice principalmente no que diz respeito à descrição é um filme visualmente descritivo também e retomando aquela imagem aérea de São Francisco ali no início do trailer o filme está nos dizendo Annie Rice está aqui a tomada aérea noturna é muito bonita embora muito breve é muito interessante chamativa atrativa sedutora embora seja muito breve e nós sabemos muito bem que Annie Rice amava São Francisco assim como amava de corpo e alma completamente a cidade de New Orleans está aqui ela está aqui e o trailer deixa isso muito muito claro nós somos inundados com cenas de tensão o que também deixa muito claro que este filme será um filme de drama proeminentemente e não de horror embora o horror esteja presente constante no vampirismo não dá para afastar o vampirismo do horror mas dá para tornar o vampirismo muito mais dramático e menos horripilante o que é o que basicamente Annie Rice faz nos livros dela o grande afastamento digamos assim daquela faceta do paradigma clássico do vampirismo do século XIX não que o vampirismo do século XIX não fosse dramático não tivesse romance não tivesse dramatização não fosse uma coisa novelesca também é nós encontramos isso em Carmilla e também encontramos isso em Bram Stoker em Drácula Le Fanu e Bram Stoker tem essa abordagem também mas o horror é muito mais proeminente mais presente nas crônicas há coisas horríveis horrendas acontecendo né mas com um grau de dramatização bem diferente bem diferente mas moderna né são outros tempos é outro século e embora a Annie Rice retrate retrate séculos anteriores isso que é interessante né há algo de moderno na sua visão há algo ao mesmo tempo concorrente que aponta para uma dramatização gigante né com pitadas de um espírito né de uma mulher do século XX há um contraste aqui evidentemente né é uma mulher do século XX escrevendo sobre uma obra que é ambientada em séculos passados a Annie Rice não pode ser por exemplo a Mary Shelley que foi na sua época né maravilhosa uma das mulheres mais importantes da literatura do horror se não for a mais importante Mary Shelley é magnífica entendem bem há aqui drama há aqui escarcel há aqui tensão muita né muita tensão provocações traições enfim tudo que vocês já conhecem estão cansados de saber de cabo a rapo mas sendo também retratado neste trailer pequeno de maneira muito concisa direta assertiva a direção do trailer foi muito boa nós vemos aqui todos os fogos presentes na obra toda a agressividade e passionalidade de vários pontos diferentes da película né a linha que não é linear cenas de vários pontos diferentes estão sendo colocadas muito rapidamente dentro daquela linha de tensão de ambientação que foi criado pela música de fundo né e pela narração pelo narrador bárdico tá tudo aqui e o trailer esclarece isso aqui é um drama não é simplesmente horror é um horror dramático e é isso que vocês vão encontrar aqui muito bom por sinal né muito bom especialmente em se tratando de um filme que foi publicado foi lançado após o estrondoso sucesso que também alcançou atingiu né adaptação cinematográfica de drácula feita alguns anos antes pelo maravilhoso também né histórico diretor francisco aquapola dois clássicos vampiriscos inesquecíveis publicados naquela época muito diferentes entre si mas extremamente dramáticos muito bem meus caros então se há um veredito e o veredito é claro que é positivo em relação ao que o trailer comunica o que ele quer apresentar e a conexão as pontes com o trabalho final com a película final é um trailer verdadeiro que não esconde daqueles que o acompanham a verdadeira natureza do que irão encontrar em pouco tempo conseguiu retratar vários dos seus elementos não os aprofunda porque não é objetivo mas dá indicadores de que eles estão presentes esclarece muito bem as diferenças entre o que será apresentado no cinema e o que encontramos no livro é sonoramente agradável visualmente também muito agradável a estética riceana está aqui enfim é um trailer muito muito bom muito bom o que não é regra né mas mérito a maior parte dos trailers não são bons esse aqui definitivamente é um trailer muito bom e é isso termino aqui o segundo episódio de Na Ótica do Trailer como de costume agradeço àqueles que ouviram e neste caso espero que tenha sido um mimo até que eu definitivamente retorne a fazer mais publicações acerca de momentos relacionados à primeira trilogia e algumas outras coisitas da obra da agora afinada Annie Rice um abraço terno a todos e saudações corvilhas e saudações